A nossa missão ainda não havia acabado. Esse era apenas o começo dela. Dessa vez, eu estava sozinho. O chacal estava a caminho, mas eu precisava concluir a minha missão. Vejam só, um dodofisco passou aqui agora. E foi aí que a caçada começou. Na verdade, foi ele quem me provocou. Eu só aceitei o combate. Vem tranquilo, vem tranquilo. Não vem afobado não. Foi exatamente isso que eu grimei naquela hora. Eu buscava o melhor ângulo para atirar, enquanto um dodofisco batia no dofisco. Aquele foi o seu último suspiro. Era o fim para ele. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Seguimos em frente, pois aquele era o nosso momento. Porém, eu não era só um. Ao meu redor, havia uma manada gigantesca de centro-ossauro. E para piorar nossa situação, lobos, eles já vieram me atacando. Naquele momento, pensei em fugir. Afinal, eu estava cercado. E tinha um lobo me perseguindo. O tempo todo me despreitando. Esperando apenas um cochilo meu. Para tragar a minha vida. Ufa! Consegui escapar dele. Porém, a matéria de lobos estava logo à frente. E logo à nossa esquerda, um bando gigantesco de centro-ossauros. Foi então que pensei. Em uma ilha instável, se você não for o caçador, certamente você será preso. O que eu queria mesmo, era provar que eu tinha coragem para derrotar aquele monstro gigante. E a batalha começou. Uau! Meu protoceratops acertou uma certeira nele. Que deixou ele caído. Que poder incrível desse monstro. Será que uma pessoa só, apenas um arqueiro, conseguiria derrotá-lo? Ufa! Essa foi por mim. Confesso que naquele momento eu fiquei com medo. As flechas não saiam da minha mão. Nossa! Eu era derrubada a todo momento. Tentei correr e procurar um ângulo melhor para acertá-lo. Porém, ele era muito mais rápido. Me esquivei várias vezes. O que é que eu acabei de ver? Apenas estaria torno de uma busca de me ajudar. E por quê? Mas não está bem, pois eu ia sair do solo. Você pode atuar comigo. Não está bem. Você pode atuar comigo. No final está aí. Vou atuar comigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A minha sorte foi que meu Protosseratops estava servindo muito bem de tanque. E eu estava de longe tentando acertá-lo. Porém, ele era muito rápido. Eu só conseguia me esquivar. Não conseguia acertá-lo. Nesse momento eu pensei que ia morrer. Foi então que eu resolvi realmente pedir reforço. O que eu falei? Talvez eu poderia conseguir sozinho, pensei. Então, ataquei novamente. Eu estava sempre tentando uma posição melhor para acertá-lo, mas ele sempre me derrubava, sempre me acertava e eu nunca consegui acertar. Então, vamos lá. A briga entre o meu Protoceratops e o Centrossauro era feia. Meu Protoceratops já estava com a metade da vida e o Centrossauro não tinha perdido nem um terço da dele. Essa é a hora que eu decidi fugir. Fugir e me recuperar. Perdi uma trégua da batalha porque eu sabia que podíamos morrer. Eu e o meu Protoceratops. O reforço enfim chegou. Ufa! Escapei. E antes que ele ficasse hostil, decidimos o plano e resolvemos atacar e enfim matar o gigantesco monstro. Já que eu estava com pouquíssima vida, o Chacal iniciou o ataque. E eu iniciei após ele, dando aquela cobertura. Eu sabia que se ele focasse em mim, ele iria me matar. Uou! Olha só o Pavo Mimos. Ele deu muito dano. Nunca pensei que eu ia lutar ao lado do Pavo um gigante tão forte. O Centrossauro continuava focando em mim. Parece que ele sabia que ele estava com pouca vida. Eu tentava me esquivar ao máximo e procurar um ângulo para acertar. Foi aí que todos juntos começamos a atacar e acertar o Dolphys. E pela primeira vez ele ficou com a merave da vida. E sem força. Uou! Cheguei muito perto. Nossa, foi por pouco. Nesse momento eu já me senti aliviado. A fera parecia estar sem forças. E nós vencemos a batalha. Após a vitória, comemoramos muito. Afinal, valeu a pena a batalha contra o Centrossauro gigantesco. E eu decidi para mim que esse será o próximo dinossauro que eu quero domar. Trarei aqui para vocês. Então fiquem ligados. O Centrossauro será nosso. Então, garotinhos, esse episódio vai ficando por aqui. Eu agradeço por terem assistido até esse momento. E peço para seguirem minhas redes sociais. Vão aparecer aí para você na tela no final. E todos estarão também na descrição do vídeo com o link para você poder me seguir nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, garotinhos. Fui, garotos. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.